Salve São Jorge, Domingo 23, Jaimarrão e os Pacíficos da Ilha. Domingo 23, Domingo 23 é dia de Jorge É dia dele passear, dele passear no seu cavalo branco Pelo mundo, pra ver como é que tá Pelo mundo, pra ver como é que tá Com armadura e capa, espada puxada em ouro Gesto nobre, molhacerê-lo Cavaleiro, guerreiro justiceiro Imbatível ao extremo Assim é Jorge, salve Jorge Viva, viva, viva Jorge Pois com sua sabedoria e coragem Mostrou que com uma rosa E o cantar de um passarinho Nunca nesse mundo sem estar sozinho Nunca nesse mundo sem estar sozinho Domingo 23, Domingo 23 é dia de Jorge É dia de Jorge É dia dele passear, dele passear no seu cavalo branco Pelo mundo, pra ver como é que tá Pelo mundo, pra ver como é que tá Com armadura e capa, espada puxada em ouro Gesto nobre, molhacerê-lo Cavaleiro, guerreiro justiceiro Imbatível ao estreiro Imbatível ao estreiro Siga Jorge, salve Jorge Viva, viva, viva Jorge Pois com sua sabedoria e coragem Mostrou que com uma rosa E o cantar de um passarinho Nunca nesse mundo sem estar sozinho 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 Valeu Valeu muito, muito obrigado Estou bonitão Obrigado Obrigado